Eu tenho um recadinho muito importante para você que toca gai, mas quer melhorar, quer ter mais habilidade, mais destreza nos dedos. É o treinamento técnica de acordeonista, no qual são 12 exercícios técnicos que entregarei em 8 semanas. Então, a partir do momento que será feita a compra, eu já vou entregar o primeiro vídeo, o primeiro exercício. Depois, uma vez por semana, estarei entregando durante esses dois meses as videoaulas. É bem simples, eu entregaria os vídeos pelo WhatsApp e o pagamento será feito por Pix. Então, apenas R$ 59,00 você terá os 12 exercícios. Então, efetuando o pagamento, eu já vou entregar para você o primeiro vídeo, a primeira aula, depois na próxima semana a outra, enfim, até completar 12 exercícios técnicos. Nos primeiros, as primeiras semanas, será apenas um exercício, depois para o final será dois exercícios cada semana, fechando 12. Então, clica no link ou deixarei também o número do meu WhatsApp nos comentários, em algum lugar vai ter o meu número ou o link para você clicar, para você falar comigo diretamente no WhatsApp, que eu passarei tintim por tintim como funciona o curso e se vemos lá do outro lado. Um abração e fiquem todos com Deus!